Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Nos últimos dois anos o Brasil tem passado por grandes transformações, mudanças positivas que podem ser sentidas na vida dos brasileiros. A repórter Luana Karen mostra agora para a gente um pouco do que tem sido feito nas áreas da saúde e da educação durante o governo do presidente Michel Temer. Lucas combina o ensino médio regular com o curso técnico de design de móveis no Instituto Federal de Brasília. Ele também foi escolhido para estagiar no IFB, restaurando móveis de instituições públicas, como a Presidência da República. Lucas ainda não decidiu o que vai fazer quando terminar o colégio, mas o trabalho com móveis ampliou o campo de possibilidades. Toda experiência que eu vou adquirir aqui pode ser útil no futuro, claro, né? Me formar em algum curso para melhorar, isso que eu estou aprendendo aqui, né? E é isso, eu quero seguir esse ramo. A oportunidade que está mudando a vida do Lucas é acompanhada de outras transformações na educação nos últimos dois anos. Uma delas foi a reforma do ensino médio, que quer tornar o ciclo mais atrativo para os estudantes. Hoje, 3 milhões e meio de alunos entram no ensino médio, mas apenas 1 milhão e 800 mil concluem o período. Isso é uma perda para o Brasil porque esse jovem não está se preparando. E o que significa isso? Que o ensino médio não está dando uma resposta, não significa algo para ele. Trazer a flexibilidade, ou seja, que cada escola, cada sistema estadual possa pensar lá no seu local qual é a prioridade da comunidade, quais são as prioridades do setor industrial, do comércio. E lá trabalhar em conjunto com eles, construindo um currículo que torne atrativo e permaneça com o jovem. E que ele saia já do ensino médio com uma preparação melhor para o seu futuro, com a integração, com a formação integral do cidadão que a gente deseja. A reforma do ensino médio muda a distribuição do conteúdo das 13 disciplinas tradicionais ao longo dos 3 anos de estudo. Também dá novo peso ao ensino técnico e incentiva a ampliação de escolas em tempo integral. Nos últimos dois anos, foram abertas 500 mil novas vagas para o tempo integral. Novidades também no financiamento estudantil, o FIES. Em 2018, os alunos que mais precisam de um auxílio para ter o sonhado diploma de nível superior terão juros zero. Serão 100 mil vagas a juros zero para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Além disso, o programa também vai oferecer 210 mil vagas com juros baixos a quem tem renda familiar de até 5 salários mínimos por pessoa. E as mudanças também chegaram para a saúde pública. Ainda em 2016, o presidente Michel Temer assinou o decreto que autoriza o uso de aviões da Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos destinados a transplantes. De lá para cá, foram transportados 460 órgãos. Para atender os pacientes com câncer, o Ministério da Saúde entregou seis aceleradores lineares em diferentes cidades do país por meio do programa de expansão da radioterapia. Ainda neste ano, estão programadas as entregas de outros 25 equipamentos. O Ministério também reorganizou a distribuição de 140 equipamentos de radioterapia para ampliar o acesso ao tratamento de câncer no país. A medida deve atender mais de 70 milhões de brasileiros. A renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a SAMU, também teve destaque. Entre o ano passado e este ano, o SAMU recebeu 862 novas ambulâncias. A expectativa é chegar a 2.173 novas unidades até o fim do ano, renovando 65% de toda a frota. Na cidade de Nova Granada, no interior de São Paulo, as novas ambulâncias eram muito esperadas pela população. Mas só de saber que a gente vai ter uma condução segura para a criancinha, para o velho, para o ostentado, para o abaleado, para o paciente de risco, já é um alívio muito grande. Você não tem ideia de como a população está feliz por isso. E o repasse de verbas para estados e municípios, além do fornecimento de remédios de graça pelo SUS, são medidas destacadas nos últimos dois anos e que continuam sendo prioridade para o governo. Procuraremos aumentar o rol de medicamentos que serão doados à população brasileira. Nós estamos fortalecendo as UPAs e as unidades básicas de saúde para que possa chegar cada vez mais próximo o atendimento da saúde pública à população brasileira. Nós não deixamos de repassar a cota do governo federal, de responsabilidade do governo federal para os estados e municípios, no sentido de que eles possam ressarcir os serviços prestados à população com os diversos hospitais públicos e privados que atendem também ao sistema único de saúde. Mais de mil famílias dos municípios maranhenses de Trisidela do Vale, Conceição do Lago Açu, Tumtum e Marajá do Sena vão receber kits de assistência humanitária. Essas cidades foram recentemente atingidas por fortes chuvas. Serão enviados mais de 53 mil galões de água, cerca de 1.300 cestas de alimentos, 2.600 colchões e 2.200 kits de limpeza e higiene pessoal. O ministro Raul Júgman falou sobre os resultados da Operação Tiradentes 2, realizada pelas polícias militares e corpos de bombeiros militares em todo o Brasil, entre a última sexta-feira, dia 11, e o sábado, 12 de maio. Em 24 horas, foram realizadas quase 5 mil prisões em flagrante de pessoas envolvidas em crimes e mais de 1.300 salvamentos de vítimas de acidentes ou incêndios. Durante os dias 11 e 12 deste mês de maio, foi realizada a segunda Operação Tiradentes, operação que envolveu efetivos das polícias militares e dos bombeiros de todos os estados da federação e que teve resultados extremamente expressivos. Para você ter uma ideia, foram feitas mais de 350 mil abordagens, realizadas 46 mil ocorrências, foram apreendidas mais de 5 toneladas de drogas, 5 mil bandidos foram presos e aproximadamente 1.300 pessoas foram salvas. Esse é um atestado da capacidade de coordenação e articulação das nossas polícias e elas merecem o nosso aplauso, porque além dos resultados que aqui eu relatei, essa operação também serviu para elevar o nível de integração, conseguir uma melhor articulação entre as inteligências e mostrar a capacidade, sempre que necessária, das nossas polícias militares e corpos de bombeiros de estado do lado da população, combatendo a violência, enfrentando o crime organizado e também salvando pessoas. Por isso, meus parabéns às polícias militares e corpos de bombeiros pelo sucesso da 2ª Operação Nacional Tiradentes. Vamos tratar agora de outro assunto. O tema é economia. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, defendeu hoje que a alta do dólar, por enquanto, não preocupa o Brasil por ser um movimento de curto prazo. Ele participou de reunião da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Mansueto disse ainda que o Banco Central tem instrumentos para lidar com a situação, com mais recursos em moeda estrangeira do que dívidas com credores internacionais. Ele explicou que em 2002, quando teve uma disparada do dólar, a dívida líquida do setor público disparou também porque o país tinha nível baixo de reservas, ao contrário deste momento. Agora, de acordo com o secretário, o país é credor líquido em moeda estrangeira, ou seja, tem mais ativos do que dívidas no exterior. Sendo assim, a dívida pública cai quando há alta do dólar, porque as reservas internacionais, o principal ativo do país, são feitas de moeda estrangeira. E as turbulências no mercado internacional não afetaram a balança comercial brasileira até o mês de abril. É o que mostra o indicador mensal de comércio exterior da Fundação Getúlio Vargas, divulgado hoje. Pelos últimos números do governo, o saldo acumulado da balança comercial já supera 20 bilhões de dólares. E isso contribui para o acúmulo das reservas internacionais, que estão ao redor de 380 bilhões de dólares, um dos fatores que reduzem o grau de vulnerabilidade da economia brasileira. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente fica por aqui.